O bloqueio no encontro da rua 6 com a avenida 24A foi colocado na manhã de ontem. Foi preciso interditar o trânsito, já que chegou a hora de se despedir de um antigo morador da cidade. O muro com mais de 12 metros já estava com a estrutura comprometida há muitos anos. Em agosto, um incêndio que destruiu parte das antigas oficinas de manutenção de máquinas e vagões atingiram também uma viga do muro, provocando estas rachaduras. Um laudo da Defesa Civil apontou o risco de desabamento. A calçada chegou a ser interditada e, para derrubar o muro, a Prefeitura acionou a CPOS, Companhia Paulista de Obras e Serviços, responsável pelo espaço. A obra foi orçada em pouco mais de R$ 97 mil. Cinco funcionários de uma empreiteira paulistana realizam a primeira fase dos trabalhos, suspenso em uma plataforma elevatória. Com o martelete, as pedras se soltam e, com a marreta, aos poucos, o paredão vai sendo derrubado. A previsão é de que a obra seja finalizada no meio de abril e, no espaço, restará um muro seguindo a altura do restante da estrutura. Para quem trabalha e passa por ali, barulho e interdição são o mal necessário. Atrapalha completamente a nossa rotina aqui, porque eu tenho comércio aqui, tenho outros comércios aqui também, então fica difícil. Mas é muito necessário, porque esse muro, eu acho que ele está muito comprometedor. Ele é muito alto, com uma estrutura muito ruim. Mas é uma pena, esse lugar é maravilhoso, mas é o que tem para hoje. Sem uso, né? Não tem como ficar desse jeito. Não tem.